Acaba de sair novas revelações sobre o caso do Henry Borel Muito revoltado, o pai de Henry diz que está no fundo do poço E pede que justiça de Deus seja feita E faz novas revelações Esse casalzinho do mal vai pagar com muitos anos atrás das grades E não podemos esquecer das empregadas domésticas da babá Também da mãe, da Monique, né? Todos sabiam e não fizeram nada para impedir essa desgraça Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo Gente, aí de baixo eu vou deixar o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais E também do meu clipe, pois ele vai estar aí na descrição Também conto com vocês, amores da minha vida Gente, é o seguinte Você que está me vendo agora, é a primeira vez sua aqui no canal? Se inscreva aí Sabe por quê? Porque a família está crescendo Estamos indo rumo a 500 mil inscritos Meio milhão, família E os grupos de WhatsApp, do Facebook Vocês sabem, né? Vocês compartilhando os vídeos, você ajuda para que outras pessoas conheçam o canal E nós possamos continuar crescendo Mas isso, meninas e meninos Conto com vocês Gente, essa história parece que não vai ter fim, né? Eu acho que o fim dessa história só vai chegar Já quando nós tivermos certeza absoluta Que esse casal não vai sair de trás das grades E outras pessoas também paguem Pelo que fizeram, né? Por não realmente revelar Ou até informar a polícia naquele momento O que poderia acontecer, né? Que até a mãe, né gente? Até a mãe da Monique, o pai dela Estão todos a favor da filha Claro, qual pai e mãe que não ficaria, né? Mas essa história, né? Onde você tem o teu próprio neto, né? É triste Eu não consigo ver Um ser humano, né? Sendo capaz De ignorar a morte de uma pessoa De um anjinho Que simplesmente estava começando a sua vida, né gente? Todos devem pagar Até aqueles que foram Convenientes com a história, né? Se calaram Não falaram nada É triste demais Olha isso Olha o que aconteceu agora A justiça, claro que tem que ser feita E tem que ser feita ontem Sabe por quê? Porque essas pessoas não podem ficar impune Nem o padrasto Nem a mãe Nem a avó Nem o avô Nem a, também, a babá A empregada doméstica Essas pessoas poderiam ter evitado Toda essa tragédia, né gente? Olha o que disse o pai agora Pai de Henry diz que está no fundo do poço E pede que justiça de Deus seja feita Mãe e padrasto do garoto O vereador doutor Rejairinho Estão presos e são suspeitos de Não são suspeitos, né? São os culpados, né? Dessa história toda O engenheiro Leniel Borel de Almeida Pai do menino Henry Borel Disse essa semana Que está no fundo do poço Sofrendo muito com as informações Sobre a morte de Henry As últimas notícias acabaram comigo Cada dia chego mais ao fundo do poço Já não sei se aguento mais Deus que a sua justiça seja feita Disse em uma rede social Leniel disse ainda Que sempre lembrará do sorriso e alegria Contagiante do filho, né? Do Henry E que ele era a personificação do amor Henry, sempre lembraremos de você sorrindo Da sua alegria, contagiante Da sua personificação de amor Você sempre será a razão da minha felicidade Meu melhor amigo O engenheiro pediu ainda o fim De tudo isso contra os anjinhos, né? Porque vira e mexe tem aí um pai Ou um padrasto Ou uma mãe Tirando a vida, né? Daquelas pessoas que simplesmente estão começando, né? Começando Não sabem nada do mundo ainda E não tem oportunidade Não é o primeiro caso que nós vemos, né gente? Por favor, receba meu anjo em teus braços Ajude-nos a acabar com tudo o que fazem contra os anjinhos Em breve estaremos juntos com o Senhor Em um lugar que nunca mais haverá morte Nem dor e sofrimento E toda lágrima será enxugada Olha que palavras lindas, né gente? Do pai Henry foi levado por Monique, sua mãe E pelo vereador Dr. Jairinho Afastado do partido Solidariedade Seu padrasto a um hospital do Rio de Janeiro Na madrugada do dia 8 de março Segundo o laudo médico O Henry chegou lá já sem vida, né gente? Inicialmente a Monique e o Jairinho falaram Em um acidente doméstico O que descartou a polícia, né? Com a investigação A Monique e o Jairinho Estão presos, né? Já há alguns dias Desde o dia 8 de abril Suspeitos, né? Não sei, suspeitos A gente tem que falar com suspeito Porque ainda estão investigando, né gente? Mas aquilo ali nós já sabemos o que aconteceu, né? A mãe se calou A mãe, quando era realmente Pra tomar uma decisão na vida dela Preferiu ver O próprio filho ali, né? Sofrendo Não é isso? Por quê? Será por quê? Será que é porque o cara era vereador Doutor, né? Status Dinheiro Política Talvez ela via esse cara Até presidente do Brasil um dia, né? Porque seres humanos eles são assim Eles buscam oportunidades E quando as oportunidades chegam Eles agarram as oportunidades Mas sem importar a consequência Mesmo que aquilo custe a vida Daquela pessoa que você gerou Dentro do teu corpo Não é isso, meninas e meninos? Sobre o novo depoimento da Babá, né gente? Ela prestou a polícia A Babá, Tainá Oliveira Ferreira Disse que assim que soube das Do que aconteceu com o Enri Logo associou as Agressões que o vereador Doutor Jairinho Cometia com o Enri Ela admitiu ter mentido Na primeira vez Que foi ouvida pela polícia Por medo do que Jairinho Tinha feito com o Enri E do que poderia acontecer com ela Ela diz que se sentiu Intimidada durante uma conversa Com Monique Medeiros Que pediu de forma impositiva Que ela dissesse à polícia Que nunca tinha visto ou ouvido Nenhuma nada contra o Enri E omitisse as brigas Que presenciou envolvendo o casal Segundo ela A mãe de Enri Também pediu Para que ela apagasse Todas as mensagens Que trocaram pelo celular Sobre o que aconteceu É tudo Está tudo errado aqui Essa mulher Ela poderia ter abrido a boca E hoje o Enri Estaria aqui conosco É triste demais Deixa aí O que vocês acham Do que disse o pai do Enri O Leniel Até a próxima Você sabe que eu tentei Por muitos anos Do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida Até o fim Mesmo que esse filme Eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you here By my side Não tem sido fácil Viver longe de você Passos de razão Aqui tentando Sobreviver Te amo E sempre Te amarei Amo amor Meu amor I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you here By my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos Do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida Até o fim Mesmo que esse filme Não tenha escolhido I miss you I love you I need you In my life I cry for you Every day I wish you here By my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que eu tentei Eu não tenho nada Comigo E disse que foi atrás Mas eu não pude olhar Mas como não olhar Você não está aqui comigo Oh 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 I miss you I love you I need you In my life I call for you Every day I wish you here By my side I miss you I miss you I wish you I miss you Obrigado.